Abertura O Coringa é louco, 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 louco Muito louco! O Coringa é louco, 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 louco Música Música час Música 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 Aí, hoje o Coringa quer ver o palitreiro, vai ter falado por aí. E aí, hoje o Coringa quer ver o palitreiro, vai ter falado por aí. E aí, hoje o Coringa quer ver o palitreiro, vai ter falado por aí.